Música Resumem pra nós, Julião A última edição do ano de 2017 Na festa do meu de Clementina Olá, Vagueiro Falou toda a galera do programa Hoje em segundos é o limite, estamos juntos aí Você tá vendo aí, você tá cobrindo o evento desde quarta-feira Começou com o show Maravilhoso Carreiro Capataz Grandes nomes, Almir Câmara Esteve aqui com a gente na quarta E você tá vendo, esse ano tá sendo um sucesso O evento, de portões abertos Parabéns a prefeita Célia Parabéns ao Kiki, o presidente Toda a comissão organizadora E pra nós é uma grande honra poder estar mais um ano consecutivo aqui Fazendo parte desse evento maravilhoso O que você acha De rodês hoje Que nós estivemos em Orestes na quinta-feira Trazendo grandes narradores Grandes competidores, grandes boiadas Grandes jogadores, e o principal Abrindo o portão, o que você acha disso? Olha, um incentivo muito bom Porque prova que Os verdadeiros administradores Aqueles que são administradores de verdade Você pode ver que eles vão lá Ajudam a comissão organizadora Não 100%, mas aí é uma grande força Então o rodeio precisa disso aí Aqui nós estamos com a Arena 8L Grandes tropeiros Paulo Emílio, João Lopes Wilson da Pemag, Denilson Gutiano, que é muito importante Resgatando essa tradição Então é isso que o nosso rodeio precisa E do mais, é que o público venha também E comparece, vocês estão vendo aí A nossa casa lotada A nossa casa lotada A nossa casa lotada Abriu a porteira, abriu a porteira A batuíra da 8L Abriu a porteira, abriu a porteira Para ele ali É o rocheiro do dono E nosso barulho A gente leva Mandando o braço pra vencer Arribilando palmas da terra Louis 여러분들 Abre uma porteira para ele Emarsiname E rodando na boca do balaio Na sua mão E respirar, sua mão E nisso Isso é nada, Vinicio É isso, né? Isso é nada, Vinicio A palavra é em palmas da terra Você vai precisar A última falta de ordem Ele vai perder o time do todo, que é a roceta é lisa para não ferir o animal, a roceta é disposto a comer o animal. Resume para nós, comentando um comentário para nós sobre os quatro dias de festa, Gleito. Olha, eu tenho que agradecer muito a comissão organizadora, por confiar no meu trabalho, o João Lopes, a todo o Edmar, o Kiki, o rodeio muito bem, mas faz três anos que eu venho aqui, três anos que eu venho fazer esse rodeio, e para mim é uma satisfação imensa fazer parte do rodeio, um rodeio excepcional, 100%, estrutura boa, estrutura bem pré-montada, e recebendo esse ano você, Vague Animal, o programa seu aqui, para nós é uma satisfação imensa e é muito prazeroso para a gente. Último dia de festa, o prefeito da Sera entregando o rodeio para toda a população de Clementina, o prefeito da Sera agradecendo os patrocinadores, agradecendo os parceiros, a segunda grande empresária, Chim Chinelo. Prefeito, Último dia de festa, o que resumir? Nós estamos agradecidos, sabendo que a nossa festa foi um sucesso e está sendo um sucesso. Temos muito que agradecer ao Chinelo que nos está patrocinando, ao comércio de Clementina e a esse povo que está aqui prestigiando. 2018 tem mais então? Com certeza. O mesmo nível para cima? Bom, daí foi melhor. Deus abençoe a prefeita. Também. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. E esse é o prefeito da Sera, do seu jeito simples de ser, do seu jeito simples de administrar, agradecendo a todos vocês que vieram prestigiar a super festa do peão de Clementina 2017. Um dos maiores nomes que Clementina já viu, um dos maiores nomes hoje que defende o rodeio, um dos maiores sindicalistas do Brasil e um dos maiores criadores de gado do Senefal, que tanto colaborou com essa festa, trazendo carreira e capatazes de forma gratuita, trazendo apoio para a prefeita Sera, trazendo apoio para os peões e, principalmente, para o povo de Clementina e toda a região que gosta do rodeio. Presidente Chinelo, qual o resumo que você faz desses quatro dias de festas, onde você não mediu esforços para trazer um dos melhores camarotes, um dos melhores shows e um dos melhores rodeios ao lado da prefeita Sera para Clementina? Marguinho, sem comentário, se precisasse fazer tudo de novo eu faria o maior prazer, porque foi um sucesso absoluto. Eu queria agradecer a cidade, a toda a região que aqui compareceu para prestigiar essa festa para nós, que foi sem dúvida nenhuma uma das maiores festas realizadas sobre o nosso comando. Então, assim, muito importante para nós, sem comentário. O que esperar já agora, Chinelo, já que estamos findando o ano, o que é a população clementinense, não só a população de Clementina, mas Arasatuba, Beriquim, Buritã, Maracanguá, Glicério, Coroas, Guaraná, toda a região que gosta e apoia o grande empresário Chinelo. O que esperar Clementina e a região para o ano que vem? A gente espera um ano melhor, um ano de retomada dos empregos, que o Brasil vive um momento muito ruim e nós pensamos que o Brasil tem que voltar a crescer, gerar os empregos e é isso que a gente espera para o ano que vem, um ano melhor do que em 2017. Vamos acreditar que sempre o amanhã será melhor que hoje. Eu tenho certeza que você não vai medir esforços para que em 2018 a festa de Clementina seja melhor ainda. Nós vamos, porque com a grandiosidade dessa festa, acaba que aumenta a responsabilidade e nós vamos ter que fazer uma festa melhor em 2018 do que em 2017. E nós queremos você aqui em 2018. Gente, esse é o presidente Chinelo, uma figura ímpar, uma figura diferenciada e não só Clementina, toda a região de Rio Preto, região de Alasatuba, região da minha querida Presidente Prudente, tem que tirar o chapéu para esse homem que ele não apoia só a rodeia de Clementina não. Ele apoia o povo sertanejo e a classe trabalhadora, o grande empresário Chinelo. A gente queria também agradecer a toda a comissão, a todos os companheiros que ajudaram. Tem uns que ajudou um pouquinho assim, tem outros que ajudaram. Mas foi tudo muito importante, porque o sucesso dessa festa foi o conjunto de todo mundo. Agradecer o nosso presidente, que é meu parceiro, meu irmão, meu vereador, Dixi, a Célia, o Zé Preto e a toda a Câmara Municipal. Enfim, agradecer a cidade. Esse é o cara, gente. Diretamente da Arena, no último dia de festa para você do SBT Interior, do Vaguinho. Adiós!